É sempre muito bom passar aqui pelo setor leste, pela história, pela trajetória da escola. Hoje a temática são 18 anos de teatro, é o 18º festival de teatro. Qual é a proposta pedagógica, lúdica de uma iniciativa como essa? A proposta é pedagógica, ela é social, ela é psicológica. Lembrando que os nossos alunos, quando eles chegam aqui, eles chegam, muitos deles, carentes de tudo, de cultura, nunca for ao teatro, tem uma dificuldade muito grande de ler. Três horas da manhã, o cara tá com essa. O piso não perdeu a incapacidade. As bases mesmo dentro desse teatro é Augusto Boal, Bertoldo Brecht, Moreno e Paulo Freire. Trabalhando essas bases com eles, não tem como errar, o sucesso é garantido porque eles se sentem grandes, eles se sentem capazes de fazer e eles fazem. A peça conta a história de um mocinho namorador, sai por aí conquistando várias mulheres, só que no final ele acaba caindo na paixão por uma certa mulher que aparece do nada, que é ela, a Lisbela. A senhora tá tão linda de noiva, se bem que eu prefiro ele ver de viúva. Você como Lisbela, e aí, qual que é a emoção, a sensação, você se identifica com a personagem? Olha, quando a gente se candidatou pra fazer os personagens e teve a seleção, a gente pensa assim, poxa, vai ser só um personagem, mas a gente acaba se apegando. Tem coisas que eu aprendi com a Lisbela e coisas que eu vou levar pra vida inteira, porque é uma situação muito diferente que você vive, sabe? Não é você, quando você entra no palco, não é mais você, é a Lisbela. Então, a gente tenta passar a emoção e tudo que a gente sente, ali. O sindicato dos professores é um patrocinador, um apoiador do evento. Nós defendemos uma educação pública, de qualidade, socialmente referenciada. E esse tipo de projeto que a professora Evanilda desenvolve aqui no setor Leste, ele é fundamental nessa perspectiva, né? De não só formar o cidadão pro mercado de trabalho, mas de formá-lo também pra vida numa perspectiva de uma educação integral, né? E o teatro, ele dialoga muito bem com essa questão, né? O que faço eu da vida sem você? O que você aprendeu de mais bacana com a Lisbela? Lisbela me ensinou a nunca desistir. Lisbela, ela é apaixonada por cinema. E ela imagina a vida dela como um filme. E ela corre atrás o tempo todo pra realizar todos os sonhos dela. Então, eu acho que fica isso. Lisbela me ensinou a nunca desistir. O que você aprendeu de mais bacana com a Lisbela?